Música Boa noite a todas, a todos presentes, realmente e virtualmente também. Se a gente for pensar, e essa foi a pergunta que o Ayrton levantou para nós, quais são os principais desafios hoje da cidade de São Paulo, da nossa metrópole? É impossível a gente não começar falando do tema da mobilidade. Mobilidade é o nosso inferno, o nosso caos cotidiano. Então, exatamente igualmente caos para todos, na medida em que, quando a gente pensa que a média de tempo de deslocamento, casa-trabalho na cidade de São Paulo é de três horas, se a média é três horas, tem muita gente que está passando cinco horas nesses deslocamentos para a gente conseguir estabelecer essa média. E ela também não é igualmente distribuída entre as regiões. Quem mora na zona leste, quem mora no extremo leste, sabe muito bem do que eu estou falando, é quem mais vai ficar tempo no deslocamento, no trânsito. E quando a gente fala nesse tempo, a gente não está falando só em horas perdidas, nós estamos falando também nos impactos enormes que isso tem sobre a saúde, sobre a exposição à poluição e até uma exposição a uma posição corporal, por exemplo, num ônibus lotado ou num trem lotado durante horas, que é uma verdadeira tortura para quem passa por isso, para esse desgaste etc. Eu comecei falando da questão da mobilidade, da questão do trânsito etc, para poder dizer que evidentemente que enfrentar a mobilidade implica em melhorar muito as condições de mobilidade, inclusive as condições tecnológicas de mobilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente já viveu isso na cidade de São Paulo, quando aumentou um pouquinho a rede de metrô, quando melhorou um pouquinho a CPTM, quando articulou o sistema da CPTM com o metrô, já melhorou a vida de muita gente, já melhorou as condições de deslocamento na cidade. E claro, numa densidade de deslocamento tão grande como essa, nós estamos falando de milhões de pessoas se deslocando num sentido, num outro sentido, só uma tecnologia de trilho, o trem, o metrô, é que são capazes de aguentar esse deslocamento. Então, claro, claro que é absolutamente necessário investir muito mais em trens e metrôs, e integrações, e muito mais numa segregação do transporte coletivo, mas tem uma questão fundamental, que é um limite para isso, que o tema da mobilidade esbarra no tema da moradia, porque a maior parte da nossa necessidade de deslocamento hoje é um deslocamento casa-trabalho, ou casa-estudo, ou casa-fruição de oportunidades culturais, de oportunidades econômicas que a cidade oferece, não igualmente distribuídas no território, mas extremamente concentradas, aonde aqui, onde nós estamos, região da Paulista, no centro, sudoeste, aonde nós temos uma quantidade enorme de empregos, com uma quantidade diminuta de pessoas morando, e, ao contrário, ao revés, nós temos vastas regiões da cidade que tem muita residência, muito morador e pouquíssimos empregos, mas não é só, quando a gente fala pouquíssimo emprego, não é assim, está faltando fábrica, não, é pouquíssima vida econômica, cultural, de usos diversificados, que não apenas moradia. E esses usos diversificados são a própria vida urbana. Então, é claro que, ao pensar uma questão de mobilidade, o nosso grande desafio é como nós vamos resolver a questão da moradia, porque ninguém vai morar a 40, a 50 quilômetros da Avenida Paulista, porque preferiu, eventualmente até tem alguém que preferiu, um maluco qualquer, mas, normalmente, as pessoas vão querer ter mais proximidade com isso que é a vida urbana. E, com isso, é absolutamente claro que nós temos um elemento definidor aqui da nossa cidade, que é uma cidade comandada pelos desejos de rentabilidade do mercado imobiliário, que são desejos legítimos, afinal, o mercado imobiliário, a produção, a construção, é um negócio, são empresas, geram renda, geram lucro, até aí, absolutamente normal. O problema é, é isso que comanda o desenvolvimento da cidade, e só isso? Ou, de alguma forma, os desejos de renda e de rentabilidade do mercado, que são presentes, que são legítimos, não podem ser aqueles elementos que definem o destino de cada lugar. Porque, hoje, o destino de cada lugar, da cidade, está sendo muito mais definido pela possibilidade de rentabilidade dos produtos imobiliários do que pelas necessidades dos cidadãos. Aquilo que os cidadãos querem e precisam. E o que os cidadãos querem e precisam? Precisam de moradia, precisam de espaços públicos, precisam de espaços de lazer, precisam de equipamentos de cultura, equipamentos de educação, equipamentos de saúde, que não necessariamente são lucrativos. E se, para que eles existam, em quantidade e disponibilidade para todos, eles precisam ser lucrativos, e eu estou falando sim, estou dialogando sim, com algumas ideias muito em voga hoje na cidade de São Paulo, e defendidas, inclusive, pela gestão atual da cidade, que eles serão disponíveis para todos quando forem privados. E quando forem geridos e de propriedade privada e se transformarem em um negócio. Ora, gente, vamos parar para pensar durante cinco minutos. para que alguma coisa tenha uma alta rentabilidade e seja lucrativa, ela vai ser muito mais inacessível para quem tem menos renda, para quem tem menos condições de pagar. E hoje, e isso não podemos esquecer, quando o professor Alex estava falando, vamos pensar na nossa experiência concreta de cidade, que é muito parecida com outras experiências concretas de cidade do chamado sul global, da América Latina, da África, nós estamos falando de uma cidade marcada pela desigualdade. E uma cidade marcada pela existência de um pedaço muito importante da sua população de baixa renda, de menor renda. E, historicamente, o nosso desafio é como poder propiciar para, inclusive, essa parcela, que é uma parcela que tem menos condições de comprar os produtos no mercado, e na hora que a saúde, a educação, o lazer, tudo isso virá um produto no mercado, não tiver nenhuma possibilidade, aí vai ser muito mais difícil para uma boa parte dessa população poder acessar esse serviço. Então, eu quis introduzir aqui um tema fundamental, que é o tema da desigualdade. Mas, gente, temos que pensar o seguinte, normalmente as pessoas falam, ah, mas a desigualdade é uma coisa que vem do sistema econômico, a distribuição de renda tem a ver com a estrutura econômica do país, com a política econômica. Na verdade, a cidade é apenas um reflexo disso. Não, não é apenas um reflexo. O espaço não é um reflexo inerte das relações que estão colocadas num outro plano. A cidade, ela pode produzir desigualdade, como a cidade também pode diminuir radicalmente a desigualdade. Eu vou dar um exemplo pequeno para vocês. Um pouquinho que melhorou o sistema de mobilidade através da integração dos modais e principalmente da CPTM com os metrôs e os ônibus e com os corredores exclusivos para o transporte coletivo e principalmente o bilhete único, no tempo em que ele estava ainda mais acessível e farto para todos, aconteceu uma verdadeira revolução nessa cidade. Pessoas de todos os pedaços da cidade começaram a frequentar este lugar, a Avenida Paulista, com seus equipamentos culturais, com as suas ofertas de serviços, etc. E isso é uma enorme forma de distribuição de renda, também via acesso a equipamentos, a serviços e a urbanidade. Eu vou terminar dizendo que os desafios, evidentemente, que nós estamos colocando aqui, que são desafios no campo ambiental, imagina, nós estamos na metrópole, na metrópole mais rica da América Latina, aqui atua a empresa de saneamento maior e mais importante da América Latina com a ação na Bolsa de Nova York e nós tratamos menos de 20% do esgoto coletado na nossa cidade. Vai tudo coletado, vai tudo in natura para os córregos e para os rios. Então, isso tem um enorme, me parece que este é o maior desafio ambiental, junto com o controle da poluição decorrente dos automóveis e a necessidade, a maior poluição de São Paulo hoje já foi no passado industrial, hoje ela é dos carros e ônibus e caminhões. Ela é aquilo que está nos matando, principalmente ela. Então, nós vamos ter que reverter esse modelo. E, ao pensar a reversão desse modelo, é muito importante não pensar só qual é o conteúdo da política, mas qual é o modelo de gestão e qual é o modelo de decisão sobre essa política. O professor Alex falou de uma crise de representatividade, hoje, na cidade. Eu diria uma crise de modelo, mais além até do que a representatividade. Me parece que o processo de decisão sobre o destino da cidade foi capturado pelos interesses econômicos, na sua relação com os interesses políticos, e, portanto, nós estamos muito sem espaço. Reverter esse modelo, pensar uma participação, e aí a solução que se apresenta diante da crise é a solução que, por exemplo, está na pauta hoje, na Câmara, todo dia tem um projeto de lei relacionado a isso. Então, acaba o Estado e põe o privado para fazer a gestão, que aí vai ficar absolutamente tudo resolvido. Me parece que, a primeiro momento, um momento muito importante, é entendermos que temos um problema de gestão, sim, que não está funcionando do jeito que o Estado funciona, do jeito que essa gestão é feita, realmente não está funcionando, mas responder a essa crise de captura do Estado pelo mercado com a, simplesmente, passagem do Estado para o mercado não me parece que é uma solução adequada. Acho que o nosso grande desafio, e eu penso em terminar a minha fala com isso, é como nos empoderar como cidadãos, como nos fazer representar, como nos fazer ouvir, como fazer com que as necessidades nossas e as demandas nossas sejam a base fundamental da política urbana, e não as possibilidades de negócios que a política urbana oferece, porque ela oferece inúmeras oportunidades de negócios. Me parece que, nesse momento, é muito importante entendermos quais são essas formas. E acho que hoje, sobretudo nessa nova geração que está presente aqui na cidade, nos movimentos, nos ativismos, nos coletivos, nos grupos, nas ocupações, há toda uma efervescência e uma experimentação de como pensar a cidade de uma forma mais compartilhada, de uma forma mais coletiva, de uma forma mais horizontal. E São Paulo, hoje, é um lugar com muita dinâmica de reflexão, com muita dinâmica de ação direta, também, das próprias pessoas, dos próprios grupos, no sentido de arregaçar as mangas, começar a fazer as coisas diretamente, demandar e pressionar o Estado, mas, ao mesmo tempo, também já experimentar hoje as formas de gestão e as formas de intervenção, prototipando um futuro possível. Obrigada. 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 Obrigada.